Ali, estou localizando uma das cadelas que eu sei que estava abandonada. Não sei se é a mãe dos filhotes, se é aquela que eu encontrei a mãe dos filhotes. Ô, nego, ô, nega, não! Eu sou pessoa boa! Minha preta, vem cá! Vem cá! Vem! Vem cá! Vem cá, vem! Não late comigo! Você quer ração? Vem cá! Tá, minha filha, calma! Relaxa! Eu vou te dar a ração! Tá, pera aí que eu vou lá buscar a ração! Eu sou até essa ração aqui! Vem cá! Vem! Tu quer? Vem cá! Vem cá! Eu te dou se você vier aqui Aqui Ó Toma aqui, ó Toma Toma Quer? Quer? Não quer? Não, tá aqui, filho Toma Toma Bom, tá aí, gente O abandono É uma das coisas mais tristes Que existe nesse mundo Eu tô aqui junto com o anjo Quero mostrar pra vocês O anjo Que tava latindo comigo Um dia a pouco, morrendo de fome Tá aqui, ó, do meu lado, aqui agora É, minha filha As pessoas deveriam sentir O que os animais sentem pelo menos Um minuto Um minuto na vida Que aí eles pensariam bem antes de abandonar o animal Um dia Todo esse sofrimento que se causa a outros Seja ele Animal ou não Um dia Isso vai voltar pra pessoa que fez Vocês podem acreditar no que eu tô falando Isso daqui Isso aqui É um animal que foi abandonado Tá morrendo de fome Tá, toma aqui, filho Ela muito espantada de início Ela tava com muito medo Agora ela já tá Ó, tá pra fazer carinho Ó Ó, ela come na minha mão Deus abençoa, meu filho Porque a fome é muito triste E eu espero que a pessoa que abandonou esse animal aqui Sinta O que ela fez Pra esse anjo aqui Tá Ela é muito espantada Ela já tá mansinha comigo aqui, ó Recebendo carinho Né, filho? Eu fiz aquilo que eu pude Dentro do meu possível Por enquanto ainda não tô podendo resgatar ela Mas Deus vai dar condição Você que tá vendo esse vídeo aí Dá uma ajuda aí pra gente Pra mim conseguir construir as baia Eu vou resgatar essa bichinha aqui É promessa Se eu conseguir fazer lá Aumentar lá a baia Colocar um local pra elas Pra ela não ficar passando fome, gente Vocês que moram aqui em Cachoeiro Põe a mão na consciência, gente Doa pelo menos um quilo de ração, gente E aí Amém.